Que nos preocupamos, inclusive, em falar não apenas das coisas que eu sei que é consenso entre nós, mas inclusive entre aquelas que são de senso, porque o movimento sindical, ele é autônomo. E aí eu acho que foi sábia a decisão de vocês, que tem pessoas que apoiam o Plínio, tem pessoas que apoiam o Dilma, tem pessoas que apoiam o Serra e tem pessoas que apoiam o Marina, de dizer que a nossa central não vai declarar apoio a nenhum, porque é democrático. Que cada um convença a nossa base de que ele merece ser candidato a presidente da República e ser eleito. E eu estou aqui, correndo, o melhor risco que se pode correr numa sociedade. O melhor risco que se pode correr numa sociedade é o risco democrático, porque a escolha é do cidadão. Vocês vão, vocês viram aqui, tivemos um representante da ministra Dilma, parece que o governador Serra está vindo também, eu vou, né, saindo daqui, vocês vão me ouvir, vão ouvir a todos. Agora, uma coisa é certa, vocês têm a oportunidade de verificar as propostas, verificar a visão de mundo de cada um, a trajetória de cada um e escolher. Acho que o Brasil que já elegeu o sociólogo, o Brasil que elegeu o operário e perdeu o medo de ser feliz, pode continuar ousando. O Brasil pode escolher a primeira mulher presidente da República. Não apenas por ser mulher, mas pela visão que tem, pela trajetória que tem, pelas propostas que tem. Vocês vão poder fazer essa justa medida.